Eu tava tranquilona, cara Tipo, fazendo nada Mexendo no celular, vendo como Meu zap, novinho, veio e disse Como? Deixa eu chupar tua buceta Eu falei pra ele Duvido tu fazer eu gozar Ele falou, eu faço você gozar em 5 minutos Eu falei, eu quero é prova Ele começou a chupar minha buceta Eu falei, ai caralho, que gostoso Aí eu falei assim, novinho, chupar é fácil Eu quero ver tu me comer gostoso Aí ele falou assim, ó Tipo, eu te destruí, gordinho Peraí, duvido Caraca, quando o novinho começou Só foi só no rodel original E o NG Plates, lança as curas do ação do oi Já é mocinha, nem tô ligando Piraninha de 14 Aqui é 14, empurrando Tinha breques focando dentro da favela Lave em Maharaja, seu paranto tu passa mal Hoje tu tá solteira, tu fode comigo, vai, vai Cê tá sensacional, então tira essa calcinha logo Escorrega no meu pau, tira essa calcinha logo Vai sentar, vai sentar a mão do meu pau Vai sentar, tira essa calcinha logo Falei, eu quero a prova Ele começou a chupar minha boceta, eu falei, ai caralho, que gostoso Aí eu falei assim, novinho, chupar é fácil, eu quero ver tu me comer gostoso Aí ele falou assim, antes, vou te destruir, gordinho Falei, duvido, caralho Quando o novinho começou, só foi sano Todo é o original E aí, gente, eu sou a senhora, eu sou a senhora, eu sou a senhora Já é mocinha, nem tô ligando, piranha de 14, acho que é 14 empurrando E aí, gente, eu sou a senhora, 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 CIDADE NO BRASIL